Vamos agora ver o Luiz Filho! Nunes Filho! Nesse momento, o Nunes Filho vai chegando ali com as nossas autoridades, o nosso deputado Atila Lins. Senhoras e senhores, pedimos aqui ao pessoal de trás, a nossa GCM, a Guarda Municipal, que possa auxiliar e a gente consiga dar espaço pro carimbó renascer. Tudo pronto, DJ? O som tá ok, DJ? Tudo certo? Senhoras e senhores, alô carimbó, tudo pronto? Tudo certo? Vamos chamar o carimbó renascer do centro de convivência do idosso. É pra tu dançar com ele. Bem, bom dia, meus amigos de TV. Bom dia! Antes de cantar, eu queria parabenizar o prefeito Rickson, a sua digníssima esposa, a senhora Kelly. Tá pelo magnífico trabalho desempenhado na gestão dele aqui, olha, que coisa bonita esse centro social aqui do idoso. Parabéns, prefeito. E parabéns ao meu querido amigo Atila Lins, deputado federal, que teve a ideia de falar pro prefeito trazer o Nunes Filho aqui pela primeira vez em TV. Eu já cantei aqui, mas lá no Abial, faz muitos anos, meus filhos, que era Guto Lima e o Bernardo Nunes, ainda não cantavam. E eu vim aqui, mas no Abial. Mas não vim aqui pra falar, não. Quem tava falando aqui era o prefeito. Vocês querem um carimbó primeiro, né? Maestro, com aquele carimbó nosso, então. O carimbó do Pará, que eu gravei, meu mesmo. Vamos lá. Eu não ia entrar com o carimbó, mas já que é carimbó, vamos lá. Cuida, menino! Meu amigo Manil, nossa querida Rádio Tefé aqui. E também o meu amigo... Meu amigo Rafael. Abraço. Oi! Tô bom! A terra é do meu amor, a terra é do açaí, a terra é da maniçopa, do tacacai, do cocodinho. A terra é do meu amor, a terra é do açaí, a terra é da maniçopa, do tacacai, do cocodinho. Eu saí, andei pela praia, chutei de palha, de pé no chão. Parei no Pará, esta terra que aprendi a guardar no meu coração. Eu sou daqui, mas cheguei aqui, me gostei daqui e não fico só. Meu amor me chama pra cair na dança do carimbó. Carimbó, carimbó, carimbó do Pará, carimbó dançar gostosa, balanço bonito, se vai rejebrar. Carimbó, carimbó, carimbó do Pará, carimbó dançar gostosa, balanço bonito... Segura mais! Olha, aumenta mais esse somzinho daqui, gente. Eu sou da pastinha. Aumenta mais esse retorno. Já viu, pessoal? Aumenta o retorno aqui, meu amigo. A terra do meu amor, a terra do açaí, a terra da maniçoba, do tacacai, do cocodinho. A terra do meu amor, a terra do açaí, a terra da maniçoba, do tacacai, do cocodinho. Eu saí, anda pela praia, já desce praia, de pé no chão. Parei no Pará, esta terra que aprendi a guardar o meu coração. Eu sou daqui, me achudei aqui, me gostei daqui e não fico só. Meu amor me chama pra cair na dança do carimbó. Carimbó, carimbó, carimbó do Pará. Carimbó dançar gostosa, balanço bonito, se vai rejebrar. Carimbó, carimbó, carimbó do Pará. Carimbó, carimbó do Pará. Carimbó, carimbó do Pará. Carimbó do Pará. Mais um, mais um, mais um. Maria, quem foi que te disse Que bala de rio que não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse Que beijo que é mundo, não funciona bem? Maria, quem foi que te disse Que bala de rio que não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse Que beijo que é mundo, não funciona bem? Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, meu querer é teu amor Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, meu querer é teu amor Segura mais! Beleza, beleza, beleza Diretamente aqui de Tietê A inauguração desse monumento Maria, quem foi que te disse Que bala de rio que não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse Que beijo que é mundo, não funciona bem? Maria, quem foi que te disse Que beijo que é mundo, não funciona bem? Maria, quem foi que te disse Que beijo que é mundo, não funciona bem? Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, meu querer ser o carvou Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, meu querer ser o carvou Ô, bombaqueiro, bombaqueiro Dá um jeito de embarcar Eu não sou marinheiro Mas quero navegar Eu não sou marinheiro Mas quero navegar Ô, bombaqueiro, bombaqueiro Dá um jeito de embarcar Eu não sou marinheiro Mas quero navegar Eu não sou marinheiro Mas quero navegar Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Mas eu quero navegar Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro, mas eu quero... Oh, bom barqueiro, bom barqueiro, dá licença de embarcar Eu não sou marinheiro, mas quero navegar Eu não sou marinheiro, mas quero navegar Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro, mas eu quero navegar Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu não sou um marinheiro, mas eu quero é navegar Tá gostoso, mexe e mexe É a boca que a gente faz, né? Tá gostoso, mexe e mexe É a boca que a gente faz, meu bem É a boca que a gente faz, né? A gente quer mexer, mamãe 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 É pra dar caixa, é pra o fome É pra dar as coisas, tá no louro A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pra dar caixa, é pra o fome É pra dar as coisas, tá no louro A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Tá gostoso, mexe e mexe É a boca que a gente faz, né? É a boca que a gente faz, né? É pra dar as coisas, tá no louro A gente quer mexer, mamãe É pra dar caixa, é pra dar as coisas, tá no louro 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 O meu amigo, Atila Lixe Os três aqui Olha aí, esse é o prefeito do povo Aí com o povo interagindo Cadê Atila? Tá dançando Atila Nosso querido deputado federal, rapaz Olha o Atila, meu irmão Olha só, que beleza É isso que o povo quer Todos os nossos governantes interagindo É bacana, esse é legal, é gostoso Corroi! 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 Menino traz esse molho Que tudo aqui Assim fica mais gostoso O meu xaraqui Menino traz esse molho Que tudo aqui Assim fica mais gostoso O meu xaraqui Gosto muito de comer Sarapatete na caixão E amarro comendo um casco Tô saboroso e assar Gosto de tomar um caldo Do nosso tucunaré E o peixe mais gostoso Você já sabe qual é Maria faz a varinha Dona Elça, o beijo O corneli lá na praia Aça o pirarco Enquanto prepara o molho De pouco aqui Minha amiga tá pintando O meu xaraqui Companheiro eu sou do norte E uma linda capital Só aqui da zona branca Não nego o meu natural Eu sou índio guerreiro Sei que vou morrer aqui Meu orgulho é secador Com o comedor de xaraqui Oi! O que é o que é o que é o que é o que é? Esse é o gosto de me ouvir Pensar Eu fico roubado Meu querido amigo Márcio Brasil Aí em Manaus na rádio Contra das Águas Um forte abraço Todo mundo estudo Diretamente de Interfé Ao comando do nosso amigo Rafael, rapaz Daqui da rádio de Interfé Um abraço querido Márcio Brasil Bob Lester Olha, vamos cantar a saideira agora Márcio A saideira Mais uma Esse é Márcio Juninho Tamo parando nessa música aí Se você não quer meu coração Não me faça tanto esperar É a chama quente deste amor E às vezes chega até a me queimar Se você não quer meu coração Ah, não me deixe sofrer assim Com tanto amor tem pra dar Com tanto amor dentro de mim Se você não quer meu coração Ah, não me deixe sofrer assim Com tanto amor tem pra dar Com tanto amor dentro de mim Se você não vem, sou nega Que não vem, fredinha Serás o meu amor Serás a minha rainha Que não vem, sou nega Que não vem, fredinha Que não vem, fredinha Serás o meu amor Serás a minha rainha A gente vai dar uma paratinha nessa música E pro prefeito descansar E também meu amigo Atila Lins Né? Aí a gente volta Canta depois outras coisas Beleza Diretamente de Tefé Né? É uma coisa maravilhosa, né meu amigo Meu amigo Rafael aqui de Tefé Ele e o Maninho O Maninho não mete a cara dele Não mostra a cara dele Vem cá Maninho Vem cá meu filho Olha, o Rafael tá por trás das câmeras Olha aí Maninho, outro grande radialista Que nós temos aqui em Tefé Olha o filho aí nessa rádio maravilhosa aqui Que leva alegria pra vocês Quer falar alguma coisa? Meu é filho Alguma coisa Alguma coisa acontece No meu coração Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não escuta da ponte pra nós Você quer ouvir da ponte? Tá aí, maestro? Ei, maestro A música homenageando Manaus A ponte que liga Manaus A Manacapuru Vamos lá Todo tipo de história do nosso Amazonas O Nunes Filho tem música pra Pra realmente homenagear Vamos lá Rafa Obrigado Sim, ha, ha É, então nós estamos parando esse ritmo agora Depois desce Aí a travessia de Manaus pra Manacapuru Outra cidade que nós temos lá Vou caminhar na ponte sobre o céu azul Vou caminhar sem medo sobre o Rio Negro, a Manacapuru Mas vou passar primeiro em Cacau-Pireira pela ponte eu vou Eu saio de Manaus, minha capital, mas é pela ponte que eu vou Já subi pelas paredes, já mantei o meu recado Mas é pela ponte que eu vou sobre o meu Rio Negro e chegar do outro lado Subi pelas paredes, vou mandar o meu recado Mas é pela ponte que eu vou sobre o meu Rio Negro e chegar do outro lado Muito bem, agradecemos ao cantor Nunes Filho que daqui a pouquinho vai voltar para fazer um show completo Agora nós temos um vereador ali ao lado do nosso prefeito que eu esqueci o nome dele Morbulha Morbulha de amor É, Morbulha de amor que o Wagner canta Minha primeira dama, muito obrigado pela alegria de vocês aí já antecipadamente Rapaz, o meu amigo Adel, eu vou ter que falar muito dele em Manaus Também, porque ele é um cabra assim, legal, que vai onde o povo está, conversa com o povo É por isso que ele está até hoje Merecidamente Porque ele é uma pessoa carismática Ele vai onde o povo está e é isso aí que todo mundo deve fazer como o nosso prefeito O Rickson Tem feito aqui em Tefé Bem, mas eu não vim dar discurso a respeito dos amigos Vim para cantar, desculpa aí se eu estou adentrando desse lado Mas parabéns prefeito Para você e a primeira dama também, viu? Fique com Deus! Daqui a pouquinho eu volto Obrigado